O site da CNBB, então, já saiu aqui no Brasil. O Papa aceita a renúncia de Dom Zeno Hassenthofer e nomeia Dom João Francisco Saul como bispo de Novo Hamburgo. Então, nesta quarta-feira, o Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia apresentado por Dom Zeno Hassenthofer ao governo da Diocese em Novo Hamburgo, por motivo de idade, conforme o Cânon 50401 do Código de Direito Canônico. Foi escolhido pelo Santo Padre como sucessor de Dom Zeno, o bispo de Tubarão, Dom João Francisco Saul. Estamos aqui com Dom Zeno Hassenthofer, hoje no dia do anúncio do novo bispo, Dom João Francisco Saul. Que o senhor pudesse fazer, primeiramente, para nós, na Vale TV, para o projeto Unzere Família, um breve panorama também desses seus anos à frente aqui da Diocese, comandando aqui a região. Eu acho que muitas pessoas me acompanharam, muitas pessoas colaboraram, muitas pessoas estavam à minha volta. Sabe que eu andei para todos os lados aqui, crismando e confirmando nossos jovens. Ao longo desses quase 15 anos, eu devo ter crismado perto de 50 mil pessoas, Devo ter falado para muita gente, muitos me conheceram, muitos me apoiaram, muitos estavam sempre me acolhendo com alegria. E eu gostaria agora de transferir esta alegria do nosso povo para a acolhida do novo bispo. Que ele também fosse acolhido com o mesmo entusiasmo, que todos pudessem, assim, estar já no dia da posse e depois sempre colaborar com ele, trabalhar com ele, porque o bispo, ele vem exatamente para unir, coordenar e estar à frente de um grande rebanho. Daqui a uns dias, mesmo nesse momento, com certeza o senhor já declarou aqui, vai estar auxiliando também o bispo, vai estar sempre à disposição. Então, se o senhor pudesse também destacar isto e o que se espera também do novo bispo aqui na nossa diocese. Bem, eu vou, de fato, estar morando em Estância Velha, meu endereço é conhecido ao lado da igreja e vou estar ali, à disposição de todos que precisarem de uma palavra, de uma orientação, todos aqueles que quiserem me convidar para alguma novena, algum tríduo. E ao bispo sempre, primeira mão, não ele precisar que eu faça qualquer coisa em favor dele ou da diocese, eu estarei sempre à disposição. Eu vou ser, antes de tudo, o auxiliar número um de D. João. Obrigado, D. Zeno, e obrigado a todos que nos acompanham na Vale TV. D. Zeno, e obrigado a todos.